Quando eu me lembro de você, Zé, e ouço a tua voz tão presente em minha vida, eu não vejo o passado, eu vejo o futuro. Sim, pois me acalenta a certeza de que um dia caminharemos juntos e para sempre, na estrada que você preparou. Velho, cansado, corruído pelos anos, quantos desenganos nesta vida já passou. Demonstra forte como cerne de arueira, que dura a vida inteira, sendo esteio de um ranchão. É assim, seu moço, a minha tradição, é assim, seu moço, os caboclos do sertão. É assim, seu moço, os caboclos do sertão. Vai, 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 boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Recordo e tenho saudade, daquele tempo que foi. Recordo meu velho pai, tocando o carro de boi. Vai, 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 boi, cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, 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 boi, estrada fora, vai puxando o carretão. Carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai, beirando matas, cordilheiras, campos e espigões. Na estrada azul dos matagais, lhe acompanham passarinhos vindos dos sertões. Carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai. Carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai, carreiro vai. Na sua estrada de paixão que não tem fim. Na sua estrada de paixão que não tem fim.